Todo Aquele Amor Todo Aquele Amor Desamor, Sofrimento e Tristeza Mas quem semeia vento Com certeza colhe tempestade A lei natural da vida é a reciprocidade Todo Aquele Amor Não Passou de Ilusão Efêmera Miragem Me Iludir era mera paixão Agora Consciente Não Vou Nem Olhar Para Trás A Vida Segue Em Frente Meu Coração Está Em Paz Vou Semear O Campo O Bom Tempo É De Quem Espera Depois De Um Longo Inferno Chega A Primavera Trago Uma Cicatriz Tatuada Em Meu Coração O Gasbordando Meu Rosto E O Desgosto Embaçando A Visão Seja Feliz E Leve Contigo A Certeza De Que Causou Desamor, Sofrimento e Tristeza Mas quem semeia vento Com certeza colhe tempestade A Lei Natural A Lei Natural Da Vida É A Reciprocidade Seja Feliz E Leve Contigo A Certeza De Que Causou Desamor, Sofrimento e Tristeza Mas quem semeia vento Com certeza colhe tempestade A Lei Natural Da Vida É A Reciprocidade A Lei Natural Da Vida É A Reciprocidade A Lei Natural Da Vida É A Reciprocidade